Esta profissão é muito ingrata, trabalhar com influenciadores é mesmo muito, muito ingrata porque as pessoas não têm a noção, e não têm, do trabalho que é criar uma estratégia e posicionar pessoas que não são conhecidas ou micro-influenciadores que não são conhecidos e trabalhar com eles. Existe um trabalho muito grande da minha parte, por exemplo, em perceber se faz sentido comunicar em determinada forma com que marcas é que gostavam de trabalhar, que públicos é que querem atingir, como é que eles estão e onde é que querem chegar, ou seja, há uma planificação que tem de ser feita e enquanto nas outras, enquanto tudo o que eu passei, nós esperamos os resultados a toda a hora, ou seja, tu não tens resultados imediatos.